Ei, meu Deus não para! Bade da VJ! É o terceiro dia! E aí, tá gostando do Bade da VJ? Pô, tô gostando pra caralho, mas pra voz é muito chato, mano! Camadino, você não quer camadino não? Tipo, curti, então, mas não sei que é camadino, mas pô, prefiro um funk mesmo, uma porradeira! Tá pensando em alguém! Tô pensando muito em alguém! E essa pessoa não tá nem pensando em mim! Acomporação partida! Acomporação partida eu nunca tô! Tá ligado? Mas... querendo sempre alguém! Quem me lembra da rua, né? Sempre, sempre, sempre! Ela marcou seu coração, né? Se chover, eu tô votando pra ela! É? É! Mas você manda mensagem pra ela, não? Mando não! Qual o nome dela? Nome dela? Estela! Manda um beijo pra ela! Beijo pra Estela! Tá morando em mim, mas beijo pra ela, porra! É o cara apaixonado! É o cara romântico! A Estela, volta pra ele, que ele vai te pedir perdão! Vou te pedir perdão! E vou ficar contigo de novo! E vou sofrer de novo nessa porra! Mas ela tá onde, só nesse momento? Dormindo! Porque era antissocial pra caralho! Liga pra ela aí! Liga pra ela aí! Tô sem internet, não dá pra ligar! Estela, volta pra ele! E o nome da minha melhor amiga, Estela, também! É? É! Mas já pegou a melhor amiga? Só rogou um beijinho, só mais... Nada fora... Nada mais que isso! Só na verra aí, não vai voltar nunca! Porra! Volta sim! Vai voltar! E se ela quiser voltar e casar, eu caso! Manda um beijão pra ela! Quero que ela se foda! Já gravou a lua!